RKA1JV Neste vídeo, vamos mostrar alguns exercícios de aquecimento para a resolução de problemas de equação. E verão que eles necessitam de vários passos, talvez um pouco mais do que os outros que já fizemos em vídeos anteriores. E depois vamos fazer um problema de palavra que se aplicará às nossas capacidades de resolução de equações. Então, aqui temos 7 vezes w mais 20 menos w, que é igual a 5. Vamos ver se conseguimos resolver isso. E, como todas as coisas, há muitas formas de se resolver. Vou resolver de uma forma mais natural para mim. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é distribuir os números. Porque, se distribuir os números, tenho um 7w, e depois posso subtrair o w daí. Então, talvez consiga reduzir os termos semelhantes em w de alguma forma. Então, 7w mais 20, posso escrever como 7w mais 7 vezes 20. Lembre-se, propriedade distributiva, então, mais 140, e depois nós temos este "-w", igual a 5. Só reescrevi essa parte aqui, eu só distribuí o 7. E agora, como falei antes, podemos reduzir. Podemos pegar 7w, e desse, podemos subtrair um w. Então, se você pegar esses dois termos semelhantes, tem 6w. Se tenho 7 laranjas e tiro uma laranja, fico com 6 laranjas. Tenho que 6w mais 140 igual a 5. Agora, quero me livrar desse 140, porque, então, terei que 6w é igual a alguma coisa. E vou poder dividir por 6 e tudo mais. Então, para me livrar de 140, posso subtrair 140 dos dois lados da equação. Vou fazer em rosa. Menos 140, então, só estou subtraindo 140 dos dois lados dessa equação. Se algo é igual a algo, algo menos 140 será igual a algo menos 140. O que fizer de um lado, tem que fazer do outro lado para manter a igualdade. Tudo isso foi para os dois se cancelarem. Sobra o lado esquerdo, que mostra que 6w é igual a 5 menos 140. Bom, isso é menos 135. E, agora, podemos dividir os dois lados por 6, o que é equivalente a multiplicar por 1 sexto. E tem que w é igual a, vamos ver, menos 135 sextos. Vamos ver. Tem algum outro lugar onde podemos simplificar? Vamos ver. Não é divisível por 2 e também não parece divisível por 3. Então, parece que acabamos com o problema. E você pode verificar. Na verdade, vamos verificar, porque é meio estranho. Vamos verificar que esta é a resposta. 7 vezes menos 135 sobre 6. Essa é a nossa solução para w. Mais 20. Em vez de 20, vou escrever mais 120 sobre 6. 20 é o mesmo que 120 sobre 6, certo? Menos w. Então, w é menos 135 sobre 6. Subtraindo um negativo, se torna adicionar um positivo, certo? Então, vamos ver o que acontece. Isso se torna 7 vezes, vamos ver, menos 135 mais 120 é menos 15 sobre 6, mais 135 sobre 6. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Então, temos 7 vezes 15. Deixe-me ir para cá. Quanto é 7 vezes 15? São 70 mais 35. Então, são menos 105 sobre 6. É isso, bem aqui. Mais 135 sobre 6. E quanto isso se torna? Se torna 30 sobre 6, que é igual a 5. Que é exatamente quanto precisava que fosse. É igual a 5. Então, temos a resposta correta. Meu sentido estava errado. Fizemos corretamente, apesar de termos chegado a essa resposta estranha. Agora, vamos fazer esse problema. Mais uma vez, quero que vocês distribuam o 9. Na verdade, não temos que distribuir. Há várias formas de se fazer isso. Talvez façamos das duas formas. Então, a primeira forma que gostaria de fazer é distribuir o 9. Não tenho que lidar com frações. Então, você tem 9x menos 18. Só distribuir o 9 é igual a 3x mais 3. Agora, vamos juntar os termos com o x de alguma forma. Vamos juntá-los do lado esquerdo. Então, vamos nos livrar do 3x do lado direito. E a melhor forma de fazer isso é subtrair do lado direito. Mas, se fizermos isso do lado direito, temos que fazer também do lado esquerdo. Vou subtrair 3x dos dois lados. Do lado esquerdo, 9x menos 3x é igual a 6x. E depois, é claro, você tem que o seu menos 18 é igual a 3x menos 3x. Ele desaparece. Esses se cancelam e você só tem o 3 sobrando. Agora, tem várias formas de fazer isso. Quer dizer, é uma coisa divertida. Bom, deixa eu fazer da forma mais tradicional. A gente poderia adicionar o 18 aos dois lados para fazer o desaparecer do lado esquerdo. Então, vai sobrar 6x. Esses dois se cancelam. É igual a 3 mais 18, que são 21. Divida os dois lados por 6. Você tem que x é igual a 21 sobre 6. Ou, se dividir o numerador e denominador por 3, você tem 7 sobre 2. e acabou. Agora, eu disse que tem várias formas de se fazer esse problema. Deixa eu fazer de outra forma aqui em laranja. Você tem 9 vezes x menos 2 é igual a 3x mais 3. Bom, eu vejo um 9, eu vejo um 3. E se dividisse os dois lados dessa equação por 3, se dividir esse lado por 3, e dividir todos esses termos por 3, o que eu vou ter? Isso vira 3 vezes x menos 2 é igual a x mais 1. Talvez, nesse ponto, se quisesse, poderia distribuir isso. Então, isso se torna 3x menos 6 é igual a x mais 1. Poderia subtrair x dos dois lados da equação. Então, teria 2x menos 6 é igual a 1. Lembrem, subtrair isso dos dois lados para desaparecer do lado direito. Poderia adicionar 6 aos dois lados dessa equação. E eu teria que 2x é igual a 1 mais 6, que dá 7. Divida os dois lados por 2 e terá x é igual a 7 meios. Fiz isso mais rápido, mas, na verdade, eu só queria dizer que, contanto que vocês façam operações legítimas, vocês terão a mesma resposta. E poderiam chegar para verificar se é mesmo a resposta certa, se quiserem. Agora, temos um problema de palavra. Vamos ver se conseguimos dar um jeito nisso. Lígia herdou uma quantia de dinheiro. Ela dividiu em 5 partes iguais. Então, vamos dizer que m é a quantidade de dinheiro que ela tem. Ela dividiu em 5 partes iguais. Então, deixa eu dizer, o dinheiro da Lígia foi herdado. Ela divide em 5 partes iguais. E investiu 3 partes do dinheiro em um banco com juros altos. Quanto ela investiu nesse banco? Ela dividiu em 5 partes iguais. Investiu 3 delas no banco de juros altos. Ela pegou o seu dinheiro, dividiu em 5 partes iguais. Então, estas são cada uma das 5 partes, correto? Depois, ela colocou 3 dessas partes. Ou poderia dizer, pegou 3 quintos do seu dinheiro e investiu em um banco de juros altos que adicionam 10% ao valor. Isto é quanto ela colocou originalmente em um banco com juros altos. Ela colocou o resto de sua herança, mais 500 reais no mercado de ações. Então, quanto foi isso? Então, ela colocou o resto da herança. Ela colocou 3 quintos no banco de altos juros, certo? O que sobrou? O que será dos 2 quintos? 2 quintos do dinheiro, ela irá investir no mercado de ações, certo? Você combina 3 quintos mais 2 quintos e terá todo o dinheiro que ela herdou. Mas ela não colocou só os 2 quintos. Colocou o resto da sua herança, que são os 2 quintos de m, mais 500 reais no mercado de ações. Mas ela perdeu 20%. Isto é quanto ela investiu e com quanto ela terminou. Então, investido está aqui, recebido aqui. Para checar as contas, adicionou 10% do valor. Então, ela começou com 3 quintos do seu dinheiro e isso lhe adicionou 10% disso. Então, vamos dizer 0,10 vezes a quantidade de dinheiro investido, vezes 3 quintos do seu dinheiro. Isto é com quanto ela terminou, a quantidade original que investiu na conta, mais 10% da conta original. Cresceu em 10%, aumentou 10% do valor. Agora, no mercado de ações, ela começou com 2 quintos m mais 500, mas perdeu 20% desse valor. Então, ela perde 0,20 para 20%, vezes 2 quintos mais 500. E isto é quanto ela perdeu no mercado. Ela perde 20% dessa quantidade de dinheiro. Agora, no fim, isto diz que se as duas contas acabam exatamente com a mesma quantidade de dinheiro, quanto ela herdou? Este e este terminarão iguais e vamos ter que descobrir o m. Então, vamos lá. A gente tem 3 sobre 5 m mais... Bom, vamos ver se é o mesmo que 1 sobre 10, certo? Deixa eu escrever assim. Então, 1 décimo vezes 3 quintos são 3 sobre 50. Mais 3 sobre 50 de m é igual... só multipliquei 1 décimo por 3 quintos é igual a 2 quintos m. Quero fazer com a mesma cor. É igual a 2 quintos m mais 500. 2 quintos m mais 500. E depois, 0,2 é o mesmo que 1 sobre 5, certo? 0,2, deixa eu escrever aqui... É igual a 20 sobre 100, que é igual a 1 quinto. Então, podemos reescrever isso bem aqui como 1 quinto. Então, 2 quintos m mais 500 menos 1 quinto vezes 2 quintos mais 5. 2 quintos m mais 500. Então, esse é um problema cabeludo, mas vamos fazer passo a passo e você vai ver que não é tão ruim. Bem aqui, vamos adicionar 3 quintos de algo mais 3 cinquenta avos de algo. Bom, 3 quintos é igual a 30 cinquenta avos, né? Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 10. Então, agora podemos adicionar isso. 30 cinquenta avos mais 3 cinquenta avos é igual a... 33 cinquenta avos m é igual a... E vamos só simplificar isso um pouquinho. 2 quintos m mais 500. Distribua 1 menos 1 quinto e você terá 2 vinte e 5 avos m negativo. E depois, menos 1 quinto vezes 500 são menos 100. Vamos simplificar ainda mais. O lado esquerdo ainda é 33 cinquenta avos m é igual a... E agora, a gente tem esses coeficientes nos nossos termos em m, bem aqui. Esses são os nossos termos em m. Então, você poderia ver isso como 2 quintos menos 2 sobre 25m. Isso cuida daquele termo e daquele termo. Só fatorei o m em evidência. E depois, tem o 500 menos 100, que são mais 400. Agora, vamos ver. 2 quintos, se a gente multiplicar o numerador e o denominador por 5, ele se torna 10 sobre 25. Certo? Então, nossa equação inteira agora é... 33 sobre 50 vezes m é igual a... quanto é 10 menos 2? 8 sobre 25m mais 400. Estamos chegando perto. Agora, vamos colocar os dois termos em m do lado esquerdo da equação. Vamos subtrair. 8 sobre 25m dos dois lados. Fiz isso para cancelar o lado direito. Nosso lado direito é só igual a 400. E depois, nosso lado esquerdo é 33 sobre 50 vezes menos 8 sobre 25. É igual a 33 sobre 50 menos 8 sobre 25. Isso é o mesmo que menos 16 sobre 50. Correto? Só multiplico o numerador e o denominador por 2. M é igual a 400. Estamos quase lá. Esse é um problema legal, complexo. Estamos quase lá. E depois, 33 menos 16 são 17. Certo? A gente tem 17 50 avos m que são iguais a 400. E agora, podemos multiplicar os dois lados pelo inverso de 17 50 avos. 50 17 avos vezes 17 50 avos. Esses se cancelam e você tem que m é igual a... Vou pegar a calculadora para isso. m é igual a 400 vezes 50, dividido por 17. É igual a 1.176 reais e 47 centavos. 1.176 reais e 47 centavos. Foi com isso que ali já começou. Eu espero que tenham achado divertido. E aí... 2.